Pessoal, olha a CPI se enrolando de novo. Estão querendo chamar o Braga Neto para depor na CPI. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Juiz Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, essa notícia é fresquinha. Saiu agora há pouco que o Renan Calheiros quer chamar o general Braga Neto, que trabalha na Casa Civil do governo Bolsonaro para prestar esclarecimentos na CPI. Pois bem, eu já falei para vocês qual é o esquema desse pessoal. Esse pessoal quer brigar, eles querem forçar alguma coisa parecida com um golpe, alguma coisa que eles possam acusar Bolsonaro de estar fazendo golpe. Eu já falei para vocês, é o que resta à oposição, é isso. O pior cenário para a oposição é Bolsonaro ser reeleito em 2022. Apesar de tudo, ele não cometeu nada de ação real, de golpismo, de ditadura, nada disso. Falou muita besteira, é verdade, Bolsonaro tem essa característica, ele fala muita coisa que eu considero exagerado, não precisava ter falado aquilo. Mas, de certa forma, isso é até uma estratégia que ele usa para distrair a imprensa, para chamar a imprensa para assuntos irrelevantes, e, dessa forma, tirar o foco de outras coisas que a imprensa possa estar dando. Então, no final das contas, não deixa de ser uma estratégia dele, ele provavelmente é mais esperto do que eu nisso daí. Mas o fato é esse. Até aqui, Bolsonaro não cometeu nenhum ato antidemocrático de fato. Ele é acusado disso, é acusado de ditadura, é acusado de não sei o que lá, de autoritarismo, mas fazer ele não fez nada mesmo. O que a esquerda mais gostaria agora seria justamente disso, que acontecesse algum tipo de golpe, algum tipo de enfrentamento direto. O Omar Aziz já deu cutucada nos militares naquele dia, falando que não, que tem a banda podre, a banda boa do exército, a banda podre, não sei o que lá. E agora fez mais essa, quer chamar o Braga Neto para depor na CPI. Veja, é lógico que a estratégia deles, eles querem que o exército diga não, eles querem que o Braga Neto brigue, não vá, não queira se depor na CPI, é isso que eles querem. Mas, na verdade, a saída para o Braga Neto é muito simples, é ele ir lá e falar como o Pazuello fez. O Pazuello arrebentou a CPI. O Pazuello destruiu todos os argumentos que o pessoal tinha quando foi lá. Muito fácil de fazer isso. E eu tenho certeza que o Braga Neto também chegaria lá e ia sair de lá eleito para algum cargo que ele queira. O Pazuello está eleito, literalmente. Se ele quer entrar para deputado federal, senador, governador, governador é mais difícil, porque vai depender do Estado. Aqui no Rio de Janeiro, se ele candidatar aqui, ele ganha. Porque não tem um candidato decente aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, a ideia é um problema muito simples. Ou seja, o Senado quer, de certa forma, tentar intimidar as forças armadas, não porque ache que vai ganhar alguma coisa com isso. Eles sabem que não tem como ganhar. No final das contas, o lastro de todo poder é a força. Não tem jeito. Então, o governo, como não é uma estrutura baseada em convencimento, em livre-arbítrio, em livre-mercado, não. Ele é baseado em força, em coação, em coisa e tal. O único lastro que o governo tem é a força. Então, o Senado sabe que o Exército tem o poder. O que eles querem é justamente provocar um golpe. É o que eu falei para vocês. É o sonho da esquerda, neste momento, é um golpe militar, mantendo o Bolsonaro no poder. É tudo que eles querem, justamente porque isso daí daria corpo aquelas denúncias que são vazias até aqui. E aí, tudo bem que na próxima eleição não ganharia nada, mas isso tende, no futuro, a deixar eles como os bonzinhos nessa história. Daqui a 10 anos, 10 anos, a gente passa rápido. Não é grande coisa, não. Ok, eles perdem essa eleição agora, a outra também está contaminada, mas lá para frente conseguem pegar de novo e vão ter essa visão de que, olha só, a gente falou que Bolsonaro era um ditador antidemocrático. Olha o que ele fez, né? Então, no final das contas, a estratégia da CPI para intimidar o exército, é claro, as forças armadas, é claro, e a melhor maneira do exército fugir disso é justamente não cair nessa tentação de brigar, né? Porque brigar, é lógico que o exército tem mais força, que as forças armadas dobram o Senado a hora que quiserem, mas isso acaba prejudicando, no final das contas, a estratégia de longo prazo, né? Eu acho, sinceramente, que essa jogada do Renan Calheiros, repara, ele pediu a convocação de Braga Neto, tem uma fila de gente para votar lá, para dizer quem vai e quem não vai. Então ainda vai ser votado isso, se realmente vão convocar ele. Eu acho mais provável que fique só nessa provocação mesmo dele chamar, sem de fato convocar o cara. Se convocarem, meu amigo, vai acontecer o mesmo que com o Pazuello. A CPI é que vai se ferrar nessa história. No final das contas, o que a gente está vendo acontecer aqui é só um monte de coisa, tentativa de gerar manchete nos meios de comunicação. Os caras já viram que não tem nada mesmo. Com aquele discurso todo de antipandemia, não sei o que lá, demorou para comprar vacina. Ninguém se sensibilizou com aquilo. No momento que foram para a corrupção, aí eles sentiram que conseguiram alguma sensibilização, mas o problema é que não tem nada ali. Eles não conseguem cavucar nada. Outra coisa muito estranha nessa CPI é o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, que foi citado pelo Luiz Miranda como sendo quem estava gerenciando a vacina Covaxin, e por algum motivo a CPI não chama o cara. Isso é o ponto que realmente é mais curioso dessa história toda. De que a CPI tem medo nesse caso? É porque provavelmente o Ricardo Barros, como ele tem muito mais informação do que o Luiz Miranda, ele acaba destruindo o depoimento do Luiz Miranda de qualquer forma. Mas, enfim, vamos ver como é que essa coisa segue por aí, como é que vai seguir essa CPI. Eu acho que, sinceramente, a chance deles conseguirem alguma coisa realmente destrutiva é muito pequena. O que eles conseguiram é o que daria para fazer mesmo. Ah, tem um monte de coisa, levantou. Não, mas teve a gravação da ex-cunhada de Bolsonaro falando de coisas de 2007, não sei o que lá, não sei o que lá. Inventam um monte de coisa, um monte de balão de gás para ver se alguma coisa cola. Na verdade, nada colou. O que eles conseguiram só foi a questão da Covaxin abrir inquérito contra Bolsonaro, que também é um inquérito que a chance de dar em alguma coisa é mínima. Mas, enfim, é o que eles vão tentar. É o que eles têm. Eles não têm nada, né? Chega a ser curioso realmente essa cambada de corrupto que tem lá, Renan Calheiros, Omar Aziz, tentando jogar sujeira nos outros. Realmente é um espetáculo patético essa CPI. Eu torço para o Braga Neto ser chamado e ir lá. Eu acho que vai ser interessante. E como o objetivo deles é causar confusão com as Forças Armadas, vocês lembram que eu falei que eu achava que o Pazuello ia ser preso pela CPI, né? Eu ainda não descartei isso, não. Vocês sabem que eles ainda vão chamar o Pazuello de novo, né? Então ainda tem essa chance. Eu não descarto também que eles chamarem o Braga Neto para prender o Braga Neto. Porque, de novo, o objetivo deles é causar uma ruptura institucional. Eles querem o golpe. Por quê? Porque eles estão perdendo o jogo. O que eles têm aí é essas pesquisas da Datafolha aí, que vamos combinar, né? É uma palhaçada esse troço. Nem esquerdista está acreditando nisso. E mesmo que você acredite que está bem o Lula hoje em dia, o pessoal sabe que o Lula tem telhado de vidro. Chegando na eleição, meu amigo, ele derrete. Então não tem essa, não. Não tem problema nenhum. Eles estão perdendo o jogo. Eles sabem que estão perdendo o jogo, que não conseguiram com essa CPI o que eles esperavam, que era destruir a popularidade do Bolsonaro. Aí estão nesse desespero aí. O que serve a eles agora é um golpe. É uma briga desse tipo. Vamos ver até onde é que eles vão com isso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.